O futebol na televisão vai ter mudanças importantes em 2023 e para conferir quais são as principais é só ficar até o final desse vídeo. Muito bem pessoal, a temporada 2023 do futebol está chegando e mais uma vez nós teremos que passar por mudanças na forma como vemos o futebol na televisão. Assim como já foi em 2020, 2021 e 2022, a gente teve que se readaptar a um momento diferente dos 20 anos anteriores, quando a Globo dominou praticamente tudo. Mas a primeira mudança para 2023 é justamente o retorno da Libertadores à TV Globo. Essa mudança é bom eu já explicar, ela é muito mais para quem quer a qualidade das transmissões de microfone, narradores, comentaristas e repórteres, do que qualquer outra coisa mais profunda em relação ao SBT. E explico, porque o contrato que a Globo vai ter não é tão diferente assim do que o SBT teve desde 2020. Porque aliás, era o mesmo contrato que a Globo já tinha desde 2019. Vou explicar mais um pouco, né? A Globo desde 2019 já não podia ter divisão de praças no mata-mata da Libertadores. Ela mostrou os jogos do Flamengo para todo o Brasil naquele ano. O SBT teve que seguir essa regra, e ela não foi modificada para o próximo contrato, ou seja, das oitavas de final em diante, e também na pré-Libertadores, antes da fase de grupos, a Globo terá que mostrar apenas um jogo em rede nacional. Só que no caso da Globo, a gente pode prever que a pré-Libertadores talvez não seja transmitida para todo o país, que eles coloquem algum outro jogo de Copa do Brasil, algum outro torneio, para dividir praças. Mas o fato é que ela não pode pegar dois jogos da Libertadores para fazer divisão de praças. Esse é o mais importante. A Globo volta a transmitir a competição depois de três anos de ausência e de três finais brasileiras, né? Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense. Todas elas ficaram exclusivas do SBT na TV aberta. Agora, quem é fã do futebol da Globo vai poder voltar a acompanhar nessa emissora. A segunda mudança, e aí sim mais profunda, é a Copa Sul-Americana, que está de volta à TV aberta em 2023. Nas últimas quatro temporadas, ela ficou exclusiva ou do Dazon, que teve até uns joguinhos na rede TV, mas poucos. A gente nem considera muito, tá? Semifinais e final da Sul-Americana em 2019, por exemplo, não foram transmitidas em TV aberta. De 2020 em diante, a Sul-Americana ficou exclusiva da Comebol TV. Agora, em 2023, o SBT terá o direito de transmitir a competição em TV aberta. Um jogo por rodada na fase de grupos e também a cada semana do mata-mata. A competição vai ter, então, muito mais alcance do que ela teve nas últimas quatro temporadas. E o SBT, que perdeu para a Globo a licitação da Libertadores, poderá ter um novo produto para manter o seu futebol funcionando nas noites dos dias de semana ao longo de 2023 e até 2026, que é o período do contrato assinado pela emissora do Silvio Santos. E a terceira mudança do futebol na TV é o fim da Comebol TV, como eu citei agora há pouco no tópico da Sul-Americana. Esse foi o canal que ficou com a exclusividade da competição secundária da Comebol desde 2020, mas também com o pacote que antigamente era do Sport TV na Libertadores, né? Quando a Globo rescindiu o contrato da Libertadores em 2020, essa rescisão valeu tanto para a TV aberta quanto para a TV paga. E a Comebol TV acabou herdando tanto o pacote do Sport TV na Libertadores quanto o pacote total do Dazon com Sul-Americana e Recopa. Pois bem, agora que os direitos de transmissão foram todos vendidos já e a Comebol TV não ficou com nenhum, vale lembrar, a Libertadores será da Globo, da Disney e da Paramount. E a Sul-Americana, do SBT, da Disney e da Paramount, a Comebol TV não tem mais razão para existir, por isso será encerrada. É um canal que surgiu como um pay-per-view, custando bem caro para os padrões da época, né? R$ 40,00 por mês em setembro de 2020, depois teve reduções, foi sendo vendido por R$ 29,90, algumas promoções até por R$ 19,90 e na reta final, já na decisão da Sul-Americana, que o São Paulo participou e perdeu para o Independiente Del Valle em 2022, a Comebol TV teve o sinal aberto para todos os assinantes da Sky e da Claro, além de ficar disponível também por meio de um cadastro gratuito no site da Claro, né? Esse foi o final de um canal pay-per-view, que foi muito criticado, inclusive por mim aqui neste canal, e que não vai deixar saudade nenhuma quanto ao seu modelo, né? Mas a gente só vai saber se vai deixar saudade ou não, quando conhecermos a quarta mudança do futebol na TV em 2023, que é a chegada do Paramount Plus. O Paramount Plus é um serviço de streaming que já acontece no Brasil, já existe, tem filmes, séries, mas que vai fazer seu primeiro grande movimento com o futebol ao vivo aqui no país. Em outros países como Estados Unidos, por exemplo, no México e Europa, eles têm já transmissões de futebol. Acontece, normal. No México eles compraram a Premier League, nos Estados Unidos eles têm inclusive o campeonato brasileiro sendo transmitido lá. Aqui a gente vai conhecer esse trabalho a partir de 2023 e até 2026, com o pacote secundário, que é mais ou menos o que a Comebol TV tinha na Libertadores da América até agora, ou seja, as escolhas feitas depois da ESPN na tabela. Só que vai ter mais jogos. Por quê? Porque o Facebook, aquele pacote que era de quinta-feira com jogos ao vivo, esse pacote não existe mais, o Facebook não transmitirá mais a Libertadores da América. Aliás, pode colocar como uma submudança para 2023, né? O Facebook não terá mais transmissões ao vivo da Libertadores da América. Inclusive, os melhores momentos da competição estarão disponíveis no aplicativo OneFootball, então o Facebook está completamente fora dessa competição no ano que vem. O investimento da Paramount na Libertadores foi justamente para bombar o seu serviço de streaming, então muita gente ainda pergunta se vai transmitir em TV por assinatura nos canais da Paramount ou não, e a resposta que a gente pode dar é, até pode ser que eles transmitam uma coisa ou outra na TV por assinatura para fazer propaganda do streaming, mas eles não compraram para investir em uma mídia que perde assinantes todos os meses no Brasil. Quinta mudança importante do futebol na TV é que Galvão Bueno vai sair da Globo, não vai mais ser narrador depois de mais de 40 anos na emissora. Mas aí você me pergunta, o que muda o Galvão Bueno sair da Globo, não ser mais narrador, se ele pouca coisa estava fazendo? Bom, além de você ter que se reacostumar com os jogos da seleção brasileira, agora passando por um rodízio de Luiz Roberto, Kleber Machado e os demais narradores e narradoras da Globo, você também tem que pensar que muda na TV por assinatura. Por quê? O Sport TV criou a segunda campeã para bombar futebol às 8 da noite e Bem Amigos às 10. E agora a gente não sabe o que vai acontecer com o canal pago de esportes da Globo com a saída do Galvão. Até o momento em que eu gravo e edito esse vídeo no mês de outubro de 2022, a gente ainda não sabia, e o Sport TV também não sabia o que ia colocar no lugar do Bem Amigos. Pode ser um programa com a mesma pegada, mantendo ali um pós-jogo do Campeonato Brasileiro? Pode ser a mera extensão do troca de passas, que acontece de terça-feira para frente, sendo puxado para a segunda? Pode mudar de horário? O futebol pode ser diferente também? Pode ser um pré-jogo às 8 e um futebol às 9? Tudo isso vai ser estudado pelo Sport TV ao longo dos próximos meses e pode sim trazer mudanças para o futebol em 2023. Mas o fato é que, pelo menos nas transmissões de futebol da Globo com os jogos da seleção brasileira, a gente já vai perceber mudança sim, porque vai começar o rodízio, eu não acredito e pelo que se comenta nos bastidores da Globo, não deve ter mesmo um sucessor oficial do Galvão Bueno, e sim um rodízio, uma rotação entre os principais nomes do futebol no canal. Sexta mudança é que o Campeonato Carioca vai mudar de agência. A Brax, que é responsável pelas vendas das placas de publicidade do Campeonato Brasileiro atualmente, vai substituir a Sports View, aquela empresa criada pelo Marcelo Campos Pinto, ex-chefão do esporte da Globo. E até o presente momento, outubro de 2022, a Brax ainda não vendeu nenhum direito de transmissão do Carioca, ou seja, além da mudança em si da Brax, da agência, a gente ainda pode ter uma mudança de canal. A Record foi a emissora que transmitiu a competição em 2021 e 2022, e agora esse novo contrato deverá valer por três temporadas, 23 a 25. A gente não sabe se a Record continuará com as transmissões, o SBT aparece com possibilidades de comprar. A Globo observa, mas ela tem pendências judiciais ainda com a Perge, que provavelmente impediriam um novo acerto ser oficializado. O SBT, que vale lembrar também, está de olho na Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos até outubro de 2022. A Globo ainda não tinha renovado os direitos de transmissão dessa competição. Mas no caso do Cariocão, mesmo que continue na Record, a gente pode sim considerar que vai haver mudanças para quem assiste essa competição, porque é uma nova forma de pensar o pay-per-view, de fazer o pay-per-view acontecer. Vale lembrar que o Cariocão Play foi muito criticado em 2022, teve quedas, teve falhas, teve problemas, muita gente revoltada com o preço, com a forma como foi feito, com as dificuldades para acessar. Então, pelo menos isso a gente pode dizer que vai sim mudar com essa simples troca de agência do Campeonato Carioca. Se vai mudar para melhor ou para pior, aí a gente vai ter que observar a partir de janeiro. A sétima mudança é o Brasileirão Feminino, que agora será transmitido pela Globo na TV aberta. Mas está deixando uma incógnita no ar, porque a Band, que transmitiu a competição desde 2019, mostrava, até 2022, um jogo por rodada da competição aos fins de semana. Só não mostravam nas rodadas que aconteciam de quarta-feira, né? Na Globo, pelo comunicado que foi realizado em janeiro e fevereiro desse ano de 2022, eles diziam que a TV Globo transmitiria as fases decisivas. Ou seja, será que o Brasileirão Feminino vai crescer na audiência, mas vai perder a exposição em número de jogos? É mais provável que isso aconteça. Mas a gente espera que o Brasileirão Feminino tenha espaço, pelo menos na grade dominical da Globo. O fato é que o Sport TV continuará transmitindo dois jogos por rodada nos próximos tempos, e a Eleven Sports, os jogos que não estarão nem na Globo e nem no Sport TV, também continuará transmitindo de graça. Vale lembrar que em níveis mundiais, a Eleven foi comprada pelo Dazon, que pode ocorrer também alguma mudança no nosso futebol aí pra 2023. E um tópico bônus aqui do canal é que termina oficialmente, em 2022, o uso da marca Fox Sports no Brasil. Você sabe, o canal Fox Sports principal, em janeiro de 2022, virou ESPN4, mas por questões comerciais e de acordo com o CAD, o Fox Sports 2 foi mantido, mostrando reprises. A Disney nem usa esse canal pra outra coisa. Agora, não vai mais precisar, a partir de janeiro de 2023, e aí vai se acender uma nova dúvida no ar. Será que futuramente alguém vai querer comprar ou licenciar a marca Fox Sports no Brasil? Pra algum outro tipo de empreendimento? Seja um canal na TV por assinatura, que é uma mídia em dificuldades, ou de repente pra outro tipo de empreitada no streaming? Tudo isso a gente vai saber daqui pra frente. Eu espero que você acompanhe o nosso canal em todas essas mudanças que vão rolar no futebol em 2023. Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha, deixa o seu like aí, compartilha o link com os amigos, se inscreve no canal. Esse é o blog do Alan Simão, o canal da mídia esportiva.